E agora a gente coloca no ar um apelo. Uma família de Goiânia pede ajuda para conseguir uma cirurgia de escoliose para uma adolescente de 15 anos. A Maria Eduarda sente dores constantes e a deformidade na coluna dela já afeta até a respiração. Vamos ver na reportagem da Denise Parreira. Maria Eduarda espera há três anos para fazer uma cirurgia que vai corrigir a escoliose, uma deformidade na coluna vertebral. O caso da adolescente de 15 anos é considerado grave e ela sofre com dores constantes. Eu sei que eu já tenho bastante tempo que eu não faço atividade física na escola, educação física por conta disso aqui. O problema na coluna também afetou a autoestima da adolescente. É o fato das pessoas estarem olhando mesmo. Eu também já tive crise de ansiedade por conta disso. A família não tem condições de pagar pela cirurgia, que custa cerca de 18 mil reais. A Ângela, mãe da Maria Eduarda, conta que o desvio na coluna está tão grave que já afeta o pulmão e a capacidade de respirar da filha. Se tivesse feito, a escoliose ia blecar, ia dar uma parada do aumento elevado do grau. E aí se tivesse dado autorização ao início da cirurgia, até então tinha normalizado. Mas como com o passar do tempo não tem cirurgia nenhuma, só vai aumentando mais o grau e vai ficando mais complicado. Maria Eduarda chegou a fazer os exames pré-operatórios no Crer em março, mas não foi chamada para fazer a operação. O medo da família é de que a demora piore ainda mais o estado de saúde da adolescente. Com isso só vai diminuindo a chance de um bem-estar para ela, porque era para já ter dado entrada no centro cirúrgico, ter feito a cirurgia. Mas como está só atrasando e ninguém me chama, ninguém me dá um parecer. Às vezes a gente liga lá no próprio Crer, as próprias secretárias assistentes. Não, estamos aqui, estamos aguardando. É isso mesmo. O próximo passo é uma consulta com o anestesista, para saber se ela tem algo no coração. Volta para o doutor que está acompanhando ela e daí já marca a própria cirurgia. Mas tem agora nada. Realmente a situação da Maria Eduarda é bem complicada. Só quem tem problema de coluna para saber o quanto esses desvios provocam dores. Então quem puder ajudar também, toda ajuda é bem-vindo.